E aí, meu amigo, minha amiga concuiceira, vamos para a nossa próxima dica de ética no serviço público, aqui no nosso projeto de 100 dicas especiais para a PRF. Mas antes de eu chegar na matéria, na dica, quero conversar com você, te dar um exemplo e fazer uma pergunta. Olha só, sabe como que a polícia faz para medir a velocidade de um veículo? Bom, hoje é fácil, né? Hoje tem lá o secador de cabelo, o fim de uma égua passou a correr. Então, tem lá o radar, né? O radar é móvel e tal, tem o secador de cabelo. Mas e antigamente, como funcionava? Olha só uma curiosidade bem interessante, ó. Antigamente, funcionava dessa forma aqui. A gente tinha aí o carro vindo, e aqui está o seu polícia, né? Aqui está o policial rodoviário federal. Tinha ali na pista uma marca bem discreta, assim, no asfalto. A hora que o carro passava por essa marca, o PF, o PRF, no caso, ligava o cronômetro. Aí, a hora que o carro chegava aqui na frente, tinha uma outra marca aqui na estrada. Ele, opa, parava o cronômetro. Então, ele calculava quanto tempo o carro levava para ir do ponto A ao ponto B. É, física na prática. Aí, ele fazia essa contagem, levando em consideração o tempo que ele levou para percorrer aquela distância. Ele conseguia calcular a velocidade. Então, ele ficava lá só com o binóculo, clac, clac. Fazia conta rapidão, cabeça de calculadora. Ah, filho de uma égua, pode encostar que você vai correndo. Então, ele fazia assim. Só que isso é uma coisa mais antiga, né? Já tem um bom tempo que não é assim. Hoje, todo moderninho, tecnológico, pegou o secador de cabelo, pronto. Conseguiu ver ali com o radar se ele está ou não acima da velocidade. Beleza. Mas a pergunta é, imagine que um belo dia, você acorda e fala. Posso ter entrado agora no concurso, mas dentro de mim, assim, tem um PRF raiz das antigas, daquele antigão mesmo. Eu não gosto dessas frescuras moderninhas, não. Eu sou old school. Eu vou pegar o binóculo, vou pegar o cronômetro, o carro passar e vou fazer dessa forma. Pode? Pode ser feito isso? Veja bem, ele vai deixar de utilizar um aparato tecnológico, algo mais moderno, e vai utilizar uma outra técnica, que está desatualizada. Ela funciona, mas ela está desatualizada. Ele pode? E aí? Pode ou não pode? Não pode, cara. Não pode. Vem comigo. Olha o que nos diz o decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética dos Servidores Públicos e Vizifederais do Poder Executivo. É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento aí das suas atividades. Então, mesmo que exista uma outra forma, ele não pode deixar de utilizar aquele que é o mais científico, o mais avançado, claro, que está à sua disposição. Então, no exemplo desse aí, a questão estaria errada, ele não pode deixar quieto. Não, não, não vou usar o... Não, não. Não, vou fazer na conta. Não pode, cara. Se ele tem o recurso tecnológico ao seu dispor, ele tem que fazer uso dele, beleza? Bons estudos, um forte abraço, até a nossa próxima dica e, ó, rumo à gloriosa. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.